Olá, ciborgues conectados! Estamos em mais um episódio do Drops da Nel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o potencial de simulação de um sistema APS. Bora lá? Bom, eu costumo dizer que mais importante do que respeitar a capacidade e as restrições produtivas é a possibilidade da gente realizar simulações para a nossa tomada de decisão, ou seja, respeitar as regras é importante para que a gente tenha um plano coerente, porém é ao simular que a gente consegue tirar mais suco da nossa produção, otimizar os nossos processos e gerar mais resultados. E é nisso que a gente vai falar hoje, sobre as possibilidades, que tipos de simulação que a gente tem. Mas e aí, que tipos de simulações que nós podemos fazer? Bom, tem várias. A gente vai olhar algumas delas aqui para você entender esse potencial. Como dentro dos sistemas APS nós olhamos tanto para capacidade quanto para demanda, nós conseguimos simular coisas em ambos os lados. Por exemplo, no lado de capacidade, a gente pode simular qual que vai ser o nosso OEE previsto, o nosso índice de eficiência produtiva, distinguindo tanto setups, tempos de espera, tempos de processo, de indisponibilidade, várias coisas que a gente consegue enxergar sobre como que vai ser a nossa eficiência produtiva dado aquele cenário programado. Ao mesmo tempo, nós podemos enxergar o nível de serviço esperado a cada ordem, a cada pedido, para cada cliente do nosso cenário, do nosso plano, para que a gente consiga entender bem o atendimento que a gente vai ter dentro daquela nossa programação. E nós podemos utilizar diversas heurísticas e regras de programação para gerar diversos cenários dos nossos planos e compará-los, para entender o que a gente ganha, o que a gente perde em cada um deles. Muitas vezes a gente tem algumas decisões, alguns trade-offs, nada fáceis, como por exemplo, produtividade versus nível de serviço. Em um determinado cenário, eu tenho menos tempo de setup, menos tempo de espera, eu sou mais produtivo, mas eu tenho algum outro cenário em que eu consigo atender melhor a minha demanda, eu priorizo as entregas, mas eu gero mais setups. Então eu tenho que, muitas vezes, comparar esses cenários e pode ser que em um dia seja melhor utilizar uma determinada regra, ter uma determinada abordagem, e outro dia seja melhor mudar essa abordagem. Por isso que simular é muito importante. Ainda há regras de programação heurísticas que vão buscar equilibrar alguns critérios. Então elas vão olhar para setup, mas também vão olhar para as datas de entrega, ou às vezes para algumas regras específicas de negócio que você tem na sua indústria, que podem ser personalizadas dentro da sua solução. E além das simulações com base em comparação de cenários, análise de indicadores, o que entra num processo mais tradicional, nós temos também simulações de eventos what if, e se acontecer tal coisa, tal situação, que é muito importante para a indústria, pois a gente tem muitos imprevistos que ocorrem diariamente dentro de cada fábrica. Um exemplo de simulação do lado da demanda é quando nós temos uma situação de pedido paraquedas, uma demanda urgente que nós queremos colocar dentro do nosso plano de produção, mas a gente não tem capacidade produtiva para isso. A gente não consegue colocar ali sem afetar outros pedidos, outros produtos, outras ordens. E ali a gente pode simular, fazendo com que nós vejamos, olha, se eu aceitar esse paraquedas aqui do cliente A, eu vou estar atrasando os pedidos do cliente B e C. Dessa forma a gente consegue entender, olha, vale a pena ou não vale a pena? O que a gente vai decidir exatamente? E além disso, a gente pode fazer algumas simulações de antecipação de produções, se a gente conseguir produzir num ritmo mais rápido, ou se a gente tiver cancelamento de pedidos, ou se a gente tiver alguma modificação na nossa capacidade produtiva. Então, essas simulações sempre vão poder ser feitas para a gente atualizar os nossos prazos de entrega para o cliente, de entrega para os nossos estoques de produtos acabados ou de semi-acabados, continuamente, sempre com o que está acontecendo dentro da nossa fábrica. Já do lado da capacidade produtiva, nós podemos ter simulações do tipo mudança de turno de produção, vou abrir um turno, vou fechar um turno, eu posso ter alocação de manutenções preventivas e preditivas, que consomem a nossa capacidade prevista, assim como nós podemos também considerar casos imprevistos de quebra de máquina e alterações nessa disponibilidade de recursos para atender uma determinada produção. No limite, nós podemos simular até coisas que ainda não ocorreram, coisas que nós estamos prevendo mais para frente, como aquisição de uma nova máquina, contratação de mais pessoas em um determinado centro operativo, e assim por diante. E há momentos que a gente tem que ficar equilibrando essas simulações, mexendo em demanda e mexendo em capacidade. Pode ter algum determinado cenário que a gente gerou, que otimizou ao máximo as nossas entregas, mas a gente ainda não está conseguindo chegar no nível de serviço que a gente gostaria. E aí a gente pode mexer na nossa capacidade, botando turno extra, trabalhando em fim de semana, fazendo alguma contratação temporária, para ver se a gente consegue atender aquela demanda. E o legal é que dentro do APS a gente consegue chegar a outros níveis de análise conforme a nossa maturidade, conforme a nossa evolução. Como, por exemplo, trabalhar com aspectos financeiros, com variáveis financeiras. Nesse exemplo que a gente estava falando, a gente pode avaliar os impactos de custo de eu inserir uma hora extra, de eu trabalhar no fim de semana, versus aquele ganho de nível de serviço, aquele pedido que eu acabo entregando no prazo, para ver se realmente vale a pena, se compensa eu trabalhar mais, ter um custo a mais, para ter uma entrega mais em dia. E assim a gente pode ir fazendo uma série de simulações, ajustes, análise de cenários, eventos, quando ocorrem, para gerar programações mais coerentes possíveis, o mais úteis possíveis para as nossas decisões do dia a dia na fábrica. E basicamente esses são alguns dos exemplos de análises mais globais e mais tradicionais que se pode ter. Mas cada indústria vai ter a sua, vão ter relatórios, análises, e decisões diferentes com base nos seus processos, sistemas, e pessoas que sempre são individuais, são únicos em cada empresa. E assim a gente termina o último episódio da nossa série do Drops da Nel, dessa primeira série. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês querem falar sobre outros assuntos relacionados a planejamento, programação de produção, a supply chain, comentem aqui no nosso canal, que a gente vai olhar isso para fazer novos vídeos para vocês. nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal para saber quando que vai ter os próximos episódios, assinem a nossa newsletter lá no blog, e esperamos aí contribuir para a evolução da nossa indústria, né? Beleza? E é isso aí, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho